27 de agosto de 2020, o aterro sanitário aqui do município de Pombal, pegando fogo, muita fumaça vista a quilômetros de distância, inclusive consegui presenciar a fumaça a partir da cidade de Jericó, fica a alguns quilômetros aqui de Pombal, o aterro sanitário da cidade de Pombal pegando fogo, muita fumaça aqui na estrada, é um crime ambiental, situação muito grave aqui. Está aí o fogo tomando conta, se alastrando aqui por todo o espaço aqui do aterro sanitário da cidade de Pombal.